A Mulher Que Tanto Amei Foi Embora E Me Deixou Sofri, Chorei Demais Ela Nunca Mais Voltou Então Jurei Não Amar Mais Ninguém Porque Já Sofri Demais O Desespero Já Conheço Muito Bem Agora Quero Encontrar A Paz Já Sofri Por Amar Já Chorei De Paixão Minhas Lágrimas Secaram Morreu Minha Ilusão Agora Quero Paz Para O Meu Coração Já Sofri Por Amar Já Chorei Já Chorei De Paixão Minhas Lágrimas Secaram Morreu Minha Ilusão Agora Quero Paz Para O Meu Coração Já Chorei As Lágrimas Secaram Obrigado.